Precisamos falar de Wagner Love e de toda a sua carreira, especialmente do começo e no fim. Pois bem, Wagner Love já em final de carreira, com 39 anos, cara, tá jogando muita bola no esporte. O esporte é líder da Série B, muito graças a ele. O esporte chegou a final da Copa do Nordeste também, ele fazendo uma porrada de gols. Campeão Pernambucano também, ele foi muito importante, mas, cara, os números dele aqui também é demais. Olha aqui, ele tem 37 jogos em 2023, marcou 21 gols e deu 9 assistências. Ao todo, aí são 30 participações diretas para gols. Lá no começo da carreira, quando ele foi revelado pelo Palmeiras, em 2003, jogando a Série B, pelo Verdão também, ele tinha 19 anos, ou seja, 20 anos atrás, ele marcou 21 gols em 31 jogos e deu 13 assistências. Aí ele tem 34 participações diretas para gols. Ou seja, o cara tá envelhecendo igual vinho, muito bom. Mas e aí, o Love vai continuar com essa pegada? Ele vai ser campeão da Série B com o esporte? Vai levar o esporte à Série A novamente? Comenta aí.